Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo mais um episódio de GTA V Vida de Patrão. Deixa o like galera pra ajudar aí, beleza? Na série. Compartilha aí pros amigos que ainda não conhecem o canal. Vamos chegar a 2 milhões, falta pouco mano, então eu conto com todos vocês. Pode crer? Tamo junto velho, é nóis e bora pro vídeo. Caraca velho, já pedi, já tem... Rapaz, tá falando que tá aqui na rua mano. Agora cadê esse cara velho? Ah, deve ser esse cara aqui ó, BMW, é BMW? É BMW, oba! TJ, TJ, sou eu mesmo. Pode chegar aí, rapaz. Pode entrar aí? Pode entrar, pode pegar vontade. É só ali na oficina ali porque o meu carro tá lá, eu tenho que ir lá buscar, entendeu? Tá pelo cartão aí, né? Só pra garantir aqui. Tá tudo certo aqui já, rapaz. Ah, tá tudo certo. Fica uma balinha aí, o negocinho? Rapaz, não, não, tá de boa, tá de boa. Eu ia aceitar, mas só que, só que não. Eu acabei de escovar o dente e quando coloca bala, quando escova o dente fica um negócio estranho aí, eu não... É, fica meio dentro, né? Deixa pra lá, deixa pra lá, balinha eu não vou querer não. Mas o trampo aí, tá corrido aí? Tá tendo muita corrida hoje aí? É, hoje tá tendo muita corrida, rapaz. Assim que eu aceitei o assunto, eu tinha acabado de deixar o passageiro ali, entendeu? Rapaz, esse aplicativo, né, de Uber, esse negócio deu certo mesmo, né, velho? Tem Uber em tudo quanto é lugar, mano. Você pode tá no inferno que você pede um Uber e ele aparece. É, tô pagando a faculdade da minha fila só com isso aqui, ó. Rapaz, aí o negócio tá bom mesmo, né? É, conseguiu o carrinho melhor aí, né? Eu queria ter essas criatividades de criar uns aplicativos assim, entendeu? Pra ganhar bilhões, igual esses caras ganham. Os caras aí começaram os Estados Unidos, né? Mas o senhor tá ganhando dinheiro mesmo, né? Porque, ó, carrão, bicho, na moral. É, rapaz. Que carrão, na moral, velho. Ó o estofado, eu nunca tinha entrado num carro desse aqui, não. Esse carro aqui é bonito, hein, velho. Isso aqui é o que, ó, BMW o quê? M3? Isso. Rapaz, o cara que pega um Uber com o senhor aqui fica de boa, né? O conforto total, mano. Vou deixar cinco estrelinhas lá, viu? Tranquilo, obrigado aí, rapaz. Mas, na verdade, é que esse carro aqui, eu alugo ele, entendeu? Ah, é? É, porque pra gente usar o Uber Black, né? Vale a pena, vale a pena? Vale a pena, vale a pena, porque o Uber Black é um pouquinho mais caro, então é mais compensativo. Ah, entendi, entendi. Mas, show de bola, show de bola. Toca lá pra oficina lá, que eu tenho que pegar meu carro, que eu tô guniado a pé já. Tranquilo. É logo aqui, ó. Logo aqui na frente aqui. É esse aqui, rapaz. É, tem que entrar aí, ó. Olha a placa aí, ó. Ah, tá. Deixa eu entrar aqui. Ih, rapaz, acho que reformaram o negócio. Tá laranja ali, agora, antigamente era roxinho. É, eu acho que eu já vi isso aqui também. Ih, tudo laranja, velho. Tudo laranja. Acho que acertaram, hein? É. Aí, ó. Obrigado aí, senhor. Bom trabalho pro senhor aí, viu? Obrigado. Rapaz, o carrão, mano. Carrão, cara trabalhando de carro. Mas sim, mano. Colocaram o negócio aí. Muda de dono também isso aqui. Muda de dono virado no cão também. Aí, ó. Meu carro acho que tá pronto. Opa! E aí, meu cidadão? Beleza, hein? Tudo certinho? Tudo certinho? Certinho, certinho. Tá passando o pretinho aqui no pneu. Caraca, tá nova de novo, hein? Tá nova de novo. Eu vou completar ele? Sou, sou. Ah, sei, sei. Tá só terminando de passar o pretinho aqui no pneu? Caraca, velho. Ficou bom. Ficou bom o serviço. Ficou bom. Parece que não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada. Mas aí, é... Eu deixei pago. O louco do Trouxe eu deixei pago, tá ligado? Sim, sim. Eu vi lá na ficha já. Deu até uma gorjeta aí pros mecânicos. O cara te deu a sua parte? Deu, deu sim. Show de bola, mano. Eu vou lá. Eu vou lá porque eu tô atrasadão pra escola ali. Valeu, obrigado aí, mano. Bom trabalho pro senhor aí também. Qualquer coisa aí, se precisar trazer aí de novo, só... Tranquilo, tranquilo. E se indica lá pros seus amigos também? Não, isso aí você pode ficar tranquilo, mano. Isso aí você pode ficar tranquilo. Valeu, valeu. Valeu. Rapaz, esses caras aqui, toda vez que eu venho aqui, toda vez que eu venho aqui, eles pedem pra indicar. Um cara ali com um carrão, velho. Toda vez eles pedem pra indicar, mano. Por quê? Porque tem uma oficina aqui na cidade, um tal de Mano Brax, eu não conheço, não. Que o cara, tipo, todo mundo é cliente dele. Eu não sei o que que acontece. Aí essas outras oficinas assim, elas ficam tudo desse jeito aí. Indica, indica, indica. Pra tentar pegar uns clientes desse tal de Mano Brax, que eu não sei quem é, velho. Mas, fazer o que, né, velho? É a vida, né? Uns conseguem vencer, outros não. Mano Brax aí parece que venceu na vida. É, abriu o sinal pra mim. Vou passar na casa da... Da... Delicinha, né? Porque... Não posso deixar, não. Ontem foi uma merda. Abriu de novo. Ontem foi uma merda. Os pais dela chegaram bem na hora H, velho. Pá, aquilo ali me deixou doido. Aquilo ali me deixou confuso da mente. E só me deu mais vontade. Vou passar lá. Tomara que o pai dela não ache ruim comigo, velho. Vou passar lá pra poder... Pra poder... Levar ela pra escola de novo. O que eu tô desconfiado de quem quebrou meu carro foi a Lili, velho. E se foi ela, velho, não tem perdão, não. Entendeu? Se controla, pô. Não sei o que que é isso. Tá doida da cabeça, velho? Quebrar o carro dos outros. Eu, hein? Nem me conhece direito, pô. Vai quebrar meu carro só por causa de ciúme. Doideira, velho. Esse sinal é muito demorado, velho. Olha isso aí. Ah, velho. Olha, abriu. Foi só buzinar. Será que o segredo é buzinar, mano? Pra sinal abrir? Que doideira. Agora, vamos lá. Acho que ela já deve estar aqui, velho. Ela falou que já tava no espelho. Aí, ela aí, ó. Oba! Oi, TJ. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Nossa, meu Deus do céu. Caraca, eu tava até com medo de vir aqui, entendeu? Nossa, você não sabe o constrangimento que teve ontem. Seu pai falou o quê? Seu pai falou o quê? Seu pai falou o quê? Meu pai ficou meio desconfiado, entendeu? Mas não entrou em muito verdade. Meio desconfiado? Como assim desconfiado? Ele viu tudo que aconteceu? Então, mas ele ficou sem... Sem jeito de perguntar alguma coisa, entendeu? Ele chegou, falou... É tudo bem? Estou, pai. Estou sim. Tá, aconteceu alguma coisa? Eu não. Aí ficou só nessa, entendeu? Ficou aquele olhazinho meio de lado. Entendi, entendi. Ficou assim... Ele ficou com aquele olhazinho de lado meio assim... Eu sei o que você fez. Certeza. Mas ainda bem que... Ainda bem que não deu nada demais aqui. O negócio é o seguinte... Eu não sei nem o que a gente é. A gente é burro também, né? A gente é meio burro. A gente gosta... Acho que a gente queria mesmo uma adrenalina, né? Porque... Porque... Hoje, hoje, hoje pode ser também. Se você quiser. Ah, mas... Ah, seria uma coisa... Uma coisa especial. Bola alguma coisa? Beleza, beleza. Então no final da aula eu te chamo e... E a gente vê o que a gente pode fazer. Oh! Chegamos na hora do sinal. Vamos embora. Ai, que Deus do céu. Primeiras damas aí, ó. Obrigada. Só faltou abrir a porta pra mim, né? É. Só faltou isso. Mas aí também... A gente tá querendo demais, né? Sabe o que eu quero comer? Hum. Na verdade, chupar. Não é comer, né? Não se come sorvete. Chupar? Como assim? Que isso, bô? Sou verde. Não, sorvete. Ah. Não, isso aí a gente... Depois da aula a gente faz tudo se quiser, beleza? Tá. Você quer me levar lá na sala? Não, pode ir, porque a gente... É um lugar diferente. Ah, tá. Tchau, tchau, hein? Tchau. Para moral, vou casar com essa mulher, né? Moral, velho. Vou casar com essa mulher, velho. Certeza disso já. Vou pra aula agora, porque tá na hora, né? Aí, professora. Então foi isso, entendeu? Por isso que não deu pra entregar o trabalho ontem. Eu tava... Minha vida tá muita correria. Eu não tô conseguindo administrar, entendeu? Você tem que arrumar tempo. É a sua vida que tá aqui. Você acha que como é que você vai resolver a sua vida se você não entrega o trabalho? Como é que eu vou te ajudar? Ô, professora... Se você mesmo não se ajuda. Professora, ó, eu vou te falar um negócio. Você sabe porque você já foi lá. Você sabe que eu tenho uma boate, né? A boate lá, Galax. Entendeu? Sim, mas você tem que separar a hora da boate. Eu sei, mas ela é muito... Eu sou dono. Ela é muito... Toma muito o meu tempo, a administração, entendeu? Ou seja, existe pessoas pra te ajudar a administrar esse estabelecimento. Tenta focar no seu futuro. Não adianta você sair, focar no seu trabalho, na sua empresa e esquecer do seu conhecimento. E o que você tá aprendendo aqui, isso você vai levar pra vida toda. Entendi. Entendeu, professora? A aula já acabou, entendeu? Todo mundo já foi embora. E aqui, cá, entre nós. Não tem como você dar uma ajudinha, não? Só uma... Pelo amor de Deus, eu posso facilitar pra você passando outro trabalho. Só sendo. Não tem como dar uma ajudinha de outra forma, não? Não, de outra forma é impossível, desculpa. Mais ajudinha que eu te dou... Casca grossa, né, professora? Você é a casca grossa, né? Ah, eu tô te ajudando, eu tô passando outro trabalho pra você. O que é aquilo ali? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que é comigo que chamou o meu nome. Vai, professora. Então é isso daí, viu? Muito obrigado aí, muito obrigado pela... Vai passar um trabalho... Vai passar um outro trabalho pra mim, né? Então isso vai me ajudar bastante mesmo. Mas entrega, entrega no prazo, tá? Pode deixar. Por favor. Pode deixar, se quiser eu levo até na sua casa. Não sei se é necessário, mas a gente vê. Qualquer coisa, você tem o meu número, todo mundo na escola tem o número. É só você entrar em contato. Tá bom, obrigado, hein, professora. Nossa, tchau. Essa professora... Vou pegar ela. Opa, aí, FBI, FBI. Qual o problema, qual o problema? Eu tive que falar com você sobre a questão lá do... Das câmeras de segurança aqui, da filmagem do... O que aconteceu com o seu carro lá? Ah, tá, vocês pegaram a filmagem, né? Sim, sim. Pegaram, sim. Conseguiram descobrir quem foi o meliante que quebrou o meu carro? Rapaz, conseguimos descobrir, inclusive, ela. Isso daqui no colégio, qual que é o nome da minha memória? É... Liandra. Ah, não? Isso. Tá falando sério? Falando sério. Sim, quando ela já está detida e já está... Ela está presa? Sim, sim. Sim, poste o... Caramba. Eu sei que vocês fizeram trabalho, bom trabalho, na verdade, né? Obrigado aí, brigado aí, brigadão, viu? Obrigado. Valeu aí. Caraca, velho, não acredito, velho. Eu vou ter que ir lá soltar ela, velho. Ela fez merda, né, velho? Não quero papo, não. Mas, pô, velho, deixar ela lá, velho... Na cadeia, entendeu? Vou lá pagar a fiança dela, velho. Mas eu vou dar uma lição. Vou falar, ó, não quero saber mais, não. Vou estacionar aqui. Então, rapaz, me acompanhar aqui, por favor. Deixa eu acompanhar aí. Caraca, velho. É, policial, essa mulher aí foi um ataque de ciúme, entendeu? Que fez ela fazer isso aí, entendeu? Sim, sim, sim. Eu estava com esperança de ser outra coisa, mas eu já estava desconfiado dela. Eu pensava, eu já imaginava que seria ela, entendeu? Entendo, entendo. Mas aí, então, já que você quer liberar ela, né, mesmo? É, vamos ver se o delegado vai dar uma fiança pra ela aí, porque, tipo assim, ela não é uma pessoa ruim, não, entendeu? Ela não... Sim, sim. Você pode ver que ela nunca cometeu nenhum crime. Acho que ela fez isso aí no momento de estresse mesmo. E eu vou tirar minha queixa, entendeu? Eu vou tirar minha queixa aí. Você tem certeza sobre isso? Absoluta, absoluta. Eu vou conversar com ela. Eu não quero papo mais com ela, não. Mas eu vou conversar com ela e vou mandar ela ver o rumo dela. Ela tá aí, eu vou chamar o... Ai, meu Deus do céu. Desculpa, Tejada, desculpa. Por favor. Ô, Lili, na moral, tipo assim, eu não quero nem conversar direito, entendeu, com você. Eu vim aqui pra te libertar mesmo, porque eu sei que você deve ter feito isso no momento de estresse, né? Mas, tipo assim, acho melhor a gente se afastar, entendeu? Porque não dá certo, não. A gente já começou errado, já começou errado. Então, acho que é melhor a gente não ficar junto, não. Vamos ser pelo menos amigos? Não, a gente pode ser, a gente pode ser amigo, entendeu? Mas isso aqui não vai ter nada entre a gente mais, não. Eu tava até acreditando, eu tava até acreditando. E você foi e fez um negócio desse, entendeu? Imagina o que você pode fazer. Eu não te conheço, então, tipo assim, é melhor a gente se afastar. É porque eu tava muito nervosa, entendeu? Mas eu não sou assim normalmente. Não, não, tranquilo, tranquilo. Eu vou lá conversar com o delegado lá, já já eu volto aí. Beleza? Tá. Por favor, rapaz. Veste pra eles tirarem a gema, tá machucado. Tá. Tem como tirar a gema dela lá ou... Rapaz, é pra questão de segurança, sabe? Entendi, entendi. O delegado tá aí ou... Sim, sim, eu passei até a sala dele ali. Ah, beleza. A sala dele ali em cima, né? Isso. Saindo aqui na primeira porta em frente, isso daí já vai ser a sala dele aí. Ah, tá, entendi. Aqui. Bate, a gente entra aí. Cuidado. Opa, licença aí, o delegado. É... Pois é, o senhor. Eu vim aqui pra retirar a queixa da... Da senhorita aí, a Liandra. Liandra que tá lá na... Na cela ali. Ah, você vai retirar a queixa? Porque ela quebrou meu carro. Eu vim retirar a queixa aqui e se tiver alguma confiança pra pagar, eu pago aí, entendeu? Pra liberar ela. Rapaz, você tem certeza disso? Absoluto. Ó, então não... Não tem necessidade de fiança não, entendeu? Porque você tá retirando... Se você tá retirando a queixa, entendeu? Mesmo com a suspeita encontrada, você tá retirando a queixa, não tem... Entendi. Não, perfeito, então. Perfeito, então. Então é só liberar ela mesmo? É só. Eu vou dar baixa aqui do sistema. Você retirou a queixa e tá tudo liberado. Beleza. Você vai lá buscar ela lá ou policial? Sim, vou lá, tá? Buscar ela lá. Vai lá, então. Obrigado aí, ô delegado. Obrigadão aí, hein? Bom trabalho pro senhor aí. Eu tô à disposição aí. Caraca, velho, na moral, velho. Eu queria que fosse outra pessoa, entendeu? Mas eu tava desconfiado dela. Já eu sabia que era ela. Vou dar uma carona pra ela ali, pra ela não ficar sozinha. Isso aqui é o que eu falei. Eu não quero papo, velho. Eu não quero papo porque... Se ela quebrou meu carro, velho, ela pode fazer outra coisa, né, velho? Ela pode, sei lá, ela pode tentar alguma coisa contra mim ou até mesmo contra a pessoa que eu tiver junto, entendeu? Eu não sei. Cadê ela, velho? Opa. Ai, meu Deus. Obrigada, TJ. Obrigada mesmo. Não, não, não. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. TJ, prometo, prometo, prometo que eu não vou mais fazer nada do gênero. Prometo, tá? Entendi, entendi. Entra aqui no carro aqui, ó. Pô, você deu mole, velho. Eu comprei uma Ferrari amarela só por causa de você, que você falou que você gosta. E você fez uma parada dessa, velho. Entra e... Caramba, velho. Jogou no lixo, jogou no lixo, hein. Jogou no lixo, hein. Não, não. Ô TJ, por favor, me dá mais uma oportunidade pra me desculpar. Não, 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 não tem como não, né? Isso aí é melhor a gente nem falar sobre isso, entendeu? Que não vai ter como mesmo, não. E agora também já tô em outra, já, entendeu? Já tô em outra, já. Já tô... A fila anda? A fila anda mesmo, por isso mesmo, entendeu? A fila andou. Você vacilou muito. Então é melhor a gente ficar mesmo, sei lá, só como amigo mesmo, se cumprimentando e acabou. Porque... Eu não gosto de passar esse tipo de estresse não, entendeu? Ah TJ, desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Já tá desculpada já, já tá desculpada já. Mas é isso aí, entendeu? Eu vou tentar reconquistar sua confiança, pode deixar. Tranquilo, tranquilo. Agora vambora, vambora que eu vou te levar pra sua casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri